Agora nesse mundo do Azo, você que vai ver esse vídeo aí, deixe seu like, tem um joinha aí, estou aqui na Águas Cristalina, no Cuburco e Ceará Azo, levanta as pernas lá com o Keisha no meio, é que é pra tu ir até o final Aí pessoal, a paisagem A tirolesa aqui, tirolesa do Betinho Show Azo, 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 azo